Oi oi meus amores de cara lavada hoje vamos fazer um botox com colágeno maravilhoso que vai deixar nossa pele assim ó esticada linda e maravilhosa e eu vou passar essa receitinha agora para vocês é muito fácil eu aposto que todos os ingredientes vocês têm em casa tem um ingrediente que talvez algumas pessoas não tenha mas é muito fácil substituir tá bom pessoal então vamos à receita bom então pessoal para essa receita de dessa máscara de botox caseiro que a gente vai fazer eu vou usar esse colágeno aqui que em pó aqui é o ovo mas só que eu já tirei a gema e um pouquinho de óleo de rícino tá então vamos lá fazer a máscara que só tem a clara olha do ovo eu vou colocar um pouquinho de colágeno assim e um pouquinho só de óleo de rícino olha bem pouquinho e vou misturar mistura mistura bem porque o colágeno é um pouco rígido para misturar ele demora um pouco a se desfazer então tenha paciência tá pessoal e depois de misturar bem ela fica prontinha para uso vai ficar assim ó mas mistura bem porque o colágeno demora a dissolver pessoal já já fiz toda essa misturinha e agora vou passar aqui com vocês e a dica é se você não tem colágeno em pó você pode substituir por gelatina em pó em colô aquela que não tem sabor tá bom é muito fácil todo mundo tem em casa e também dá o mesmo resultado que não deixa de ser um colágeno né então tá pessoal agora eu vou passar essa misturinha a misturinha tá aqui ó não dá para ver muito por causa da claridade tá mas eu vou passar no meu rosto e eu acabei vendo agora que eu estou sem sem pincel então improvisei um pincel aqui para poder passar no rosto higienizei ele que é esse pincelzinho aqui ó que era de um blush que eu tinha mas eu higienizei ele tá limpinha e eu vou fazer aplicação com ele só que antes eu já limpei meu rosto com esse sabonete aqui que é da Mary Kay é o sabonete 31 então fiz uma limpeza boa no meu rosto e vou fazer a aplicação dessa máscara aqui tá que essa máscara de colágeno para fazer um botox nosso rosto deixar nosso rosto bem lisinho esticadinho como se fosse um botox né só que isso aqui é um botox caseiro natural que você pode estar fazendo aí três vezes na semana e deixar sua pele linda e maravilhosa então vamos lá vou botar aqui no meu pincelzinho improvisado e vou sempre espalhar de dentro para fora pessoal olha o ovo é rico em colágeno pessoal e quando você faz a aplicação no rosto ele dá aquela 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 firmada no rosto ele estica a pele sabe eu já fiz essa essa máscara outras vezes eu amo e o único problema aqui tipo o ovo tem um cheirinho meio desagradável né mas para gente ficar bonita a gente atura tudo você pode também aplicar no pescoço olha e sempre cortando para fora você também pode aplicar mais de uma camada depois que dá aquela secadinha aqui na pele você pode estar aplicando outra camada por cima para ficar bem durinho olha agora pessoal é só deixar essa máscara agir aqui por uns 30 minutinhos que ela vai secar toda 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 mesmo e procura não ficar fazendo movimentos de ficar falando muito movimentos bruscos assim porque ela vai secar do jeito que o seu rosto está então ela vai dar aquela esticada no rosto do jeito que o seu rosto está então se eu estou falando muito vai ficar marcadinho entendeu eu vou esperar aqui 30 minutinhos quando a máscara estiver toda sequinha daqui a meia horinha eu volto para a gente poder fazer a retiragem dessa máscara e passar um creme tá bom vocês me aguardam o pessoal já passou 30 minutos eu não consigo nem falar nem falar ó tá muito muito esticado agora eu vou lavar a pele porque eu não consigo tirar ela assim ano mas para você ver como essa máscara é tensora ela estica muito vou lavar e vou volto para a gente passar um creme juntas tá bom pessoal já lavei todo o rosto e olha como é que fica macio desse rosto olha só eu adoro o resultado dessa máscara a gente pode estar fazendo essa máscara de duas a três vezes por semana para sempre manter o rosto limpinho bem hidratado né esticadinho com esse colágeno com esse botox caseiro então é uma super dica para vocês tá aí depois que eu limpo o rosto eu venho com um hidratante eu vou usar esse meu aqui da Mary Kay que é o hidratante redutor de linha de expressão né porque a idade já está aqui a gente tem que tentar amenizar né e eu uso fazendo uma massagenzinha tá vou pegar um pouquinho fazer aqui assim e eu sempre vou fazer uma massagem assim ó esticando a pele aqui para ajudar nesse efeito líquido faz umas dez vezes ó a pele fica muito muito hidratada muito macia gente vale muito a pena fazer essa máscara ó então pessoal minha dica de botox caseiro super poderoso com colágeno para vocês é essa espero muito que vocês gostem desse vídeo faz em casa porque vocês vão adorar realmente dá um resultado muito muito legal mesmo e gastando um pouco né gente porque ouro todo mundo tem em casa colágeno algumas pessoas tem mas não tiver também pode usar gelatina em pó tá e espero muito que vocês gostem se gostou clique em gostei não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal um super beijo e até a próxima tchau tchau tchau